...da lendária banda de século XX inglesa, Cocky Nails O banda lá dos anos 80, o grande Scott Fala Scott, vamos com ele, vamos com ele Eu com ele, lé de cafilés, que é só ação de dons, que é o Scott Obrigado. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?